Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje quero mostrar aqui algumas que estão floridas, né, do meu quintal. Olha só, que lindeza da natureza. E também falar nomes, porque eu sei que vocês adoram aí, né, quando eu falo o nome das minhas preciosidades aqui do meu quintal. Tô aqui mexendo, plantando, né, sementes novamente, colhendo outras ali, mas eu não estou vendendo no momento, viu? Essas é pra mim fazer o teste mesmo. Aliás, tô fazendo o teste e quero fazer um outro vídeo mostrando como estão, né, as minhas sementes que eu plantei e também o que eu estou colocando nelas, né, um adubo orgânico, pra elas tá desenvolvendo de uma maneira lindamente abençoada. Vocês têm que ver. Então, sem demoras, né, vamos começar aqui com a Mangostine perfumada. Olha só que lindeza essa rosa do deserto, gente, ela é linda, maravilhosa. Eu sei que ela parece a Egg Hall, mas ela não é. Até já falei isso antes pra vocês, mas ela é muito semelhante, né, a Egg Hall perfumada também. E a Mangostine é perfumada. Essa aqui, que alguns chamam de Look Pink, na verdade é Lucky Pink, né, mas eu entendo também quando fala, é porque muitos lê do jeito que fala, né, do jeito que lê, do jeito que está vendo. Mas isso aqui se chama Lucky Pink, né, o rosa da sorte. E ela é muito florífera. Perfumada também, pra quem não sabe, viu? A Lucky Pink é perfumada e é uma rosa, sim, que eu vou te falar. É impressionante, ah, não só o perfume, né, mas a cor, esse rosa bebê e dentro esse rosa mais escuro é maravilhoso, fascinante. E a quantidade de botões que vocês estão vendo aí. Só tem um probleminha com essa rosa do deserto. Ela é a mãe dos ácaros. Mãe dos ácaros. É incrível, gente. A quantidade de ácaros que dá na Lucky Pink é inacreditável. A maioria das minhas plantas, maioria, gente, vamos dizer aí, 99% das minhas plantas não tem ácaros. Sempre a Lucky Pink eu tenho que ficar de olho, porque senão ela passa ácaros pra minha, pra todas as outras plantas que eu tenho. É, é assim, uma rosa do deserto abençoada pra isso, viu? Abençoada mesmo. Aqui, eu demorei pra achar, mas essa aqui se chama EV002. EV002. Ela lembra um pouco a renda, né? Só que a renda, ela é tripla e muitas das vezes ela é multipétalas. A renda, e é maravilhosa, mas tem uma semelhança, sim, com a renda. Ela é muito bonita também. Essa aqui é a EV002. Estou até mostrando lá embaixo pra vocês verem. Ela é dobrada, ela nasce um pouco mais branca do que isso. Da próxima vez que ela abrir o botão aqui do lado, ou esse outro aqui, eu vou mostrar pra vocês, assim, o dia que ela abrir pela primeira vez, né? Pra vocês verem o quanto que é diferenciada. Essa aqui é porque ela está desbotando, né? Mas ela é mais branca. Desbotando o que eu falo, assim, a cor do rosa tá ficando mais intenso. Mas ela é linda também. Essa lindeza da natureza aqui se chama Júlio César 2. Vocês sabem que eu tenho a Júlio César número 1, né? Que é muito bonita também. Tava eu aqui colocando bastante farinha de ovo nas minhas preciosidades. Essa daqui é a Júlio César 2, né? Ela é linda, muito perfumada também. É uma maravilha. Eu fazia muito tempo que eu tava atrás dessa Júlio César 2. E aí, um amigo meu aqui de São Miguel, trocamos algumas gemas, né? Eu dei pra ele a número 1, ele me deu a número 2. E nós estamos muito felizes, né? Com a nossa maravilha da natureza. Olha aqui. Esse enxerto, que lindinho, né, gente? Pequenino, do jeito que vocês estão vendo. E já tem aí esse trenzinho lindo da natureza. Ela fica bem maior do que isso. Ela tá menor. Olha pra vocês verem. Ela tá menor, mas ela fica bem maior mesmo do que essa. Fica. E é lindo. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho aí, ó. Olha só, tá tendo um ventinho tão gostoso agora de manhã aqui. Essa aqui é a Eternal Love, né? Ela é bem florífera. Mas já caiu bastante. Porque eu tava mexendo com outras coisas ali de plantas também, viu, gente? Tava mexendo com as plantas, com os enxertos de venda, né? Que tá vindo. Alguns já tá vindo até floração. Você acredita? Mas é apaixonante. Mas o tamanho não está ainda muito bom pra mim. Tá enviando. Mas floração já tá vindo. Olha só que lindeza. Lindo, né? Essa daqui é Eternal Love. Se chama. Deixa eu só falar pra vocês aqui de novo. Mangostine. Lucky Pink. EV002. Eternal Love. Julia César 2. Caroline. Ô, gente. Que rosa linda, né? Muito linda, mamãezinha. Muito linda. Caroline. E essa daqui. Porque tem a Carolina e é uma rosa do deserto amarela. Vocês sabiam? Tem a Carolina e a Caroline. E essa aqui é a Caroline. É perfumada também. Muitas pessoas não acreditam que as rosas do deserto são perfumadas. Mas são, gente. Perfumada. Acredite ou não. Olha só. Pois é. Essa aqui é a Caroline, né? E assim que eu tiver floração na Carolina, eu vou estar mostrando pra vocês. Mas tem vídeo aí no canal eu mostrando já a Carolina antes, né? Eu tô pegando folhinhas dessas aqui. É só arrancar assim, ó. E estou colocando dentro dos vasos. E olha só. Depois. Tá vendo aí? Só desse jeito que eu coloco. Coloco ela desse jeito aqui, ó. E é o suficiente. É o suficiente. Só deixa assim, gente. Só deixa. E é o suficiente pra ter bebezinhas maravilhosas assim. E assim eu deixo. Olha só. Porque aqui tava ficando feia já, né? Muito feia. E tava cheio de folhas dela que caiu dessa suculenta aqui dentro. E tava cheio de brotinhos. Então eu coloquei nos outros vasos. Olha. Tipo aqui. Essa aqui é a minha Rihanna. Que tá vindo aí floração também. E eu tô... Eu estou super ansiosa pra ver essa floração. Muito ansiosa mesmo, gente. Essa aqui tá com um... Assim um... Tem pessoas que chegam aqui em casa pra ver minhas plantas e comprar enxertos. E fala que essa aqui é a Double Pluto. Mas eu comprei ela como Double Blue Boy. Né? Double Blue Boy. No dia que ela abre, vocês têm que ver. Você jura que é uma Pluto mesmo, né? Porque eu tenho a Pluto e também tenho a Double Blue Boy. E no decorrer dos dias... Olha só como é que ela é. No decorrer dos dias, né? Tá um caos aqui em casa por causa disso. Ela vai ficando assim. É a Double Pluto. Tá até aqui. Double Pluto. E ela vai... Aliás, ela é Double Blue Boy. Desculpa. Ela é Double Blue Boy. Essa roda do deserto. Mas ela também, né? Como vocês estão vendo, parece muito a Double Pluto. Aí fica meio que complicado, né? Fica. Ela é... Eu coloquei aqui no... Em uma das fichinhas que ela é Double Blue Boy e Double Pluto. No mesmo pé. Sabe? Porque essas roda do deserto são magníficas, gente. Magníficas. Olha só o tanto de floração. Mas é muita floração mesmo. Estou até tirando uma fotinha aqui pra deixar de capa. É linda, mamãezinha. Você tá linda, minha preciosa. Maravilhosa de manhã. É. Olha que linda, gente. Não é que eu seja doida, não. É que eu gosto de conversar com as minhas meninas mesmo. Como é que a gente não conversa com essas maravilhas? Tem que conversar. E hoje eu tô muito feliz. Eu tô plantando minhas sementinhas. Quem que não adora abrir... Levantar cedo e ir lá mexer com as suas plantas. Fazer... O meu trabalho é as plantas, mas eu não considero um trabalho. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Essa aqui é uma... Uma aquarela, gente. Tá vindo aí floração também. É muito bonita a aquarela. Muito linda mesmo. E é perfumada, viu? Eu vou em breve fazer um vídeo só com as perfumadas do que eu tenho aqui no meu quintal. Porque eu já falei pra vocês que a minha coleção mesmo, eu comecei... Com rosas do deserto, que era perfumada. E eu tenho muitas, mas também tenho outras, né? Olha só. Eu tô organizando aí e tá ficando legal. Tá vendo aí? Tô mostrando pra vocês? Tô dando uma organização aqui, devagarzinho. Porque a gente não faz as coisas de um dia pro outro. A gente vai organizando com o tempo, né? Porque eu também tenho que mexer com outras plantas. Com replantio de plantas gigantes aqui do meu quintal. De outras pessoas, né? Então fica meio complicado. Mas aqui em casa eu vou arrumar devagarzinho. Vai ficar lindo. A maioria das plantas lá está sem flores. Porque eu fiz enxerto, né? Com elas. E é isso aí, gente. Agradecer a todos vocês pelo carinho de sempre. Pelo amor que vocês têm comigo. É incrível. Mandar um beijo especial aí pra dona Maria. Né? Que tava dodói, mas tá bem melhor agora. Agora, gratidão pela senhora, viu? Eu agradeço a Deus que a senhora apareceu na minha vida. Que a senhora é maravilhosa demais. Minha amiga Dani, que sempre tá comigo. Né? E a todos vocês. Por estar aí. Muitos... Estar comigo aí desde o começo, né? E a gente já ultrapassou aí a marca de 15 mil inscritos. E eu estou muito feliz. Eu nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei, né? Mas eu estou muito feliz por isso. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Que Jesus livre e guarde vocês de todo mal. Muitíssimo obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, família.